Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre fundos imobiliários. Para comemorar, nós estamos com duas distribuições importantíssimas. Ao invés de eu responder cinco perguntas, eu vou responder dez sobre fundos de tijolos. E antes de começar a responder aqui as dúvidas que chegaram para a gente, eu quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui para vocês baixarem gratuitamente o e-book sobre fundos de tijolos, que é o tema do nosso papo aqui hoje, e também para vocês baixarem pelas próximas horas o Guia Suno Fundos Imobiliários, totalmente disponível, um livro introdutório muito importante. Então, baixem aí os dois disponíveis para vocês. Muita coisa legal chegou aqui para a gente, então vamos lá direto ao ponto. Em mais de dez anos de fixo, os fundos de tijolos tiveram diferentes adversidades. Realmente, concordo. O que não permitiu acruar totalmente a inflação no VP. Caso chegue minha aposentadoria e o cenário se mantiver, é algo preocupante? Sim, é um ponto de atenção. Quando chegar a sua aposentadoria, é importante que a indústria de fundos imobiliários já tenha crescido o suficiente, já tenha fundos robustos o suficiente para que eles consigam ter feito compras em vários ciclos econômicos e também vendas em vários ciclos econômicos e tenha um histórico, de fato, concreto para poder fazer juros ao fundo imobiliário como um ativo de proteção real, ou seja, de proteção contra a inflação. Então, é importante que a gente continue nesse processo de amadurecimento. A gente até vai falar daqui a pouco sobre juros, que é uma pergunta, mas enquanto os juros estiverem altos, é difícil você enxergar tudo isso, mas num cenário de mais estabilidade, eu entendo que os fundos que conseguirem, de fato, gerar uma reciclagem de portfólio, renovar os seus portfólios, fazer emissões no momento correto, vendas no ativo correto, da maneira correta, tendem a se tornar os fundos mais importantes da indústria e, consequentemente, entregar essa proteção real que você está colocando aí. Os últimos 10 anos foram muitas transformações. Fundos que hoje têm 3, 4 bilhões de patrimônio, eles tinham 200, 300 bilhões. Então, o crescimento foi muito grande, muito exponencial nesses 10 anos. Então, isso desvirtuou um pouquinho essa capacidade de acruar a inflação, como você mesmo pontuou. Mas os fundos mais novos, a gente consegue ver que eles têm conseguido fazer vendas em que essa inflação é destravada e liberada para o cotista e, alternativamente, a renda mensal. Tudo bem? Vamos à próxima, pergunta 2. Hoje são 10, então são 10. Como o risco de crédito impacta nos diferentes segmentos de tijolos? Bom, o risco de crédito pode impactar de maneira global o mercado de fundos imobiliários. Você pode ter uma empresa que tem o uso de um galpão logístico, que pode estar com dificuldade. Uma varejista que também ocupa uma renda urbana ou mesmo uma loja de shopping center. Uma empresa que tem um escritório volumoso, que tem uma equipe grande, que também pode ter dificuldade. Então, os fundos de crise que também podem passar por essa dificuldade pontual. Então, acho que o risco de crédito impacta em todos os segmentos de tijolos, de recebíveis, de crédito como um todo. Então, é algo que, inevitavelmente, pode alcançar vários tipos de empresas. Óbvio, algumas empresas são um pouco melhor defendidas por terem mais previsibilidade de receita, mas, em linhas gerais, isso pode impactar em todos os setores, tá certo? Em todos os setores, segmentos, tipos, desenvolvimento imobiliário. Enfim, todos os setores e tipos podem ser impactados, não só apenas tijolos, tá? Está aumentando a pergunta 3, inclusive, e tem um pouco a ver com a 2, né? Está aumentando o número de pedidos de recuperação judicial. Se meu filho, tiver uma empresa dessa como inquilino, vai levar calote? Olha, vamos com calma, né? Normalmente, o calote é quando ele realmente não tem o pagamento. Normalmente, um contrato de aluguel, ele tem algumas garantias, ele tem fiança. O que pode acontecer é ter que ter algum gerenciamento para gerar uma equação aí para as coisas não terem maiores dificuldades e não caracterizar um calote, né? A recuperação judicial, a empresa, em tese, depois de aprovado o plano, ela tem que continuar operacional, ela tem que continuar funcionando. Então, você vai ter que, talvez, readequar o fluxo de aluguel aí para acomodar melhor o fluxo de caixa da empresa, mas, tá? A palavra calote seria a empresa deixar de existir. E a recuperação judicial, em tese, não é para ela deixar de existir, é para dar um oxigênio, um fôlego para ela se reorganizar. Agora, no limite, então vamos trocar a recuperação judicial por uma falência mesmo, no limite, se não tiver uma garantia de seguro-fiança, alguma coisa assim, ou alguma outra garantia imobiliária real, aí sim pode acontecer o pior cenário, tá bom? VP de fundos e tijolos. Pergunta 4. Como utilizar para análise? Eu acho que o VP, ele é uma referência. Quanto mais líquido for aquele fundo, do ponto de vista de ativo, tá? Não de liquidez lá na B3, não de liquidez na Bolsa. Estou falando, quanto mais líquido for aquele imóvel, quanto mais tangível for aquele imóvel, né? Até uma questão, assim, que você deve pontuar, se você tem um imóvel muito bem localizado, numa região primária, aquele imóvel tem um preço mais fácil, mais tangível, mais factível. Se você tem imóveis um pouco fora dos principais eixos, o VP pode ter uma variação aí, então você pode ter um laudo, mas considere sempre aí uma margem de erro um pouco superior àqueles ativos mais óbvios, onde a precificação se torna mais adequada, tá? Então, pode usar como análise, não utilize apenas esse indicador como análise, e aqueles fundos que tiverem imóveis mais líquidos, mais tangíveis, com preços mais ligados ao mundo real, a economia real, melhor dizendo, esse análise se torna mais apurada, tá bom? Próxima pergunta, por que o VP cota de um fundo de tijolo varia, sendo que a reavaliação é anual? Boa pergunta. É porque no fundo de tijolo você tem outros elementos, ele pode ter um pouco de cotas de outros fundos imobiliários, ele pode ter a variação de caixa, ele pode ter um passivo ali de uma alavancagem que está em carência, então, o VP de um fundo de tijolo, ele tem realmente uma variação mensal, embora anualmente o impacto possa ser maior. Então, ele pode ter pequenas oscilações mensais, e no anual isso ser mais relevante. Sétima pergunta, se eu não errei na conta aqui, sétima pergunta. Faz sentido, sétima mesmo? Deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sexta pergunta, sexta pergunta. Faz sentido gestão ativa para vender o melhor imóvel da região para comprar outro não tão bom? Olha, vamos lá, tudo é uma questão de preço aqui também, né? Quando você fala o melhor imóvel da região, isso tem uma certa retórica nisso. E um imóvel não tão bom, às vezes um imóvel não tão bom, mas muito bom, muito bom, num preço que tem uma margem muito melhor, pode ser um excelente negócio. Você pode ter o melhor imóvel da região, mas o preço dele já se exauriu ali no limite, e você olha para o lado e fala, bom, esse imóvel aqui não é o melhor, mas ele é muito bom também, ele atende bem a região, e está num preço muito melhor do que ele cai. Então, a gestão ativa tem que procurar equacionar risco e retorno. Não adianta você ter um fundo também que tem excelentes imóveis, mas eles estão muito sobreprecificados. Então, você tem que equacionar isso. É um jogo de equilibrar prato, não é tão fácil assim, não é tão óbvio, mas dá para acontecer. O que é prazo médio contratual? Fácil. Você pega todos os fluxos, todos os contratos ali, e faz uma média de recebimentos. Então, por exemplo, um fundo pode ter um prazo médio de 5,2 anos, 8,7 anos, é pegar todos os contratos de aluguel, fazer uma média ponderada dos meses, barra anos ali, e chegar a esse prazo médio contratual, esse VALT, W-A-U-L-T, é o número que representa justamente esse prazo médio dos contratos, tá bom? Fazendo uma analogia, assim, bem por alto, que seria o equivalente num fundo de CRI, você ter um prazo médio da carteira, né? Só fazendo uma analogia, só para vocês terem como ponto de referência. O que significa construção barata nos fundos de renda urbana? É que em alguns imóveis de renda urbana, o custo da construção é relativamente barato, às vezes o terreno é quase o mesmo preço da construção, é diferente de um AAA, que você tem um terreno que é caro, ok? Mas a construção é muito caro, o custo da construção é muito caro, é um shopping, o custo da construção é muito caro. Agora, um ativo de renda urbana, um supermercado, às vezes até mesmo uma escola, ela pode ter um custo mais reduzido. Então, esse é o conceito de uma construção barata, aí entre aspas, tá? Por que o fundo, próxima pergunta, nona pergunta, né? Por que o fundo diminui vacância, mas não eleva o rendimento? Excelente pergunta. É porque, às vezes, esse novo contrato, ele pode ter uma carência, você pode ter dado ali algum desconto regressivo para o locatário, pode ser que o contrato antigo estava num custo, num valor por metro quadrado muito superior, né? Ou superior ao contrato novo. Então, você tem que analisar alguns pontos adicionais, umas outras derivadas desta questão. E a última pergunta, fundo de tijolo também são afetados, fundos de tijolo, também são afetados aí pela taxa Selic? Sim, tá? Eu acho que todos ativos de renda variável, de alguma maneira, são impactados pela taxa Selic. Embora, a gente já falou isso algumas vezes, o yield de um fundo de tijolo, ele tem uma correlação mais próxima com as NTNBs, os títulos IPCA+. Então, em grandes números, se você tem um título IPCA+, pagando inflação mais 6, espera-se que um fundo imobiliário tenha um yield entre 8 e 9, esse esprego, essa diferença, entre 2 e 3 pontos percentuais. Pouco mais, pouco menos, depende do risco do fundo. Veja que isso não tem muito a ver com a taxa Selic. Mas por que que no final das contas tem uma certa correlação? Porque alguns investidores não fazem essa conta, nós temos 2 milhões de investidores, então alguns não fazem essa conta e fazem uma comparação pura e simples com o ativo pós-fixado ali, comparando com um CDB ou um outro ativo, que seja um tesouro Selic, um tesouro direto, faz uma comparação mais direta, mais imediata. Não quer dizer que é certo ou errado, não é o mais sugerido que se faça, mas algumas pessoas fazem, então de certa forma são afetados também. Tá certo? 10 perguntinhas respondidas e parabéns, por isso que a gente optou aqui por responder algumas a mais, que foram perguntas bem legais que chegaram para a gente, que eu quero lembrar a todos vocês mais uma vez, que está disponível para baixar gratuitamente o e-book de fundos de tijolos e também o Guia Sun no Fundos Imobiliários pelas próximas horas que está disponível. Então aproveite, baixe, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!